Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Já está disponível para consulta o cartão de confirmação da inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Cleide Lopes. Olá, Cleide, boa tarde para você. Olá, Thaisa. O cartão de confirmação da inscrição do candidato ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ele traz todas as informações para o dia da prova, como, por exemplo, data, local, número da sala e o horário. E esse cartão já pode ser acessado na página do participante ou então pelo próprio aplicativo do Enem. Para acessar esse cartão é super simples. O candidato tem que colocar o CPF dele e a senha que foi gerada no dia da inscrição dele. Este ano as provas serão aplicadas em dois domingos seguidos, que será no dia 5 e no dia 12 de novembro. O Inep informa que não é obrigatório levar esse cartão de confirmação, mas sugere que o candidato leve para facilitar lá na hora de identificação. E também, Thaisa, nesta terça-feira termina as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio para as Pessoas Privadas de Liberdade, o Enem PPL, que essas inscrições devem ser feitas pelos responsáveis das unidades prisionais que já firmaram um termo de adesão com o Inep, que é com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Aplicadas, a Anísio Teixeira, que é o Enep. E as provas do Enem para essas pessoas privadas de liberdades, elas vão acontecer em dezembro. Com você, Thaisa. Muito obrigada, Cleide, pelas informações. O primeiro semestre de 2017 marca o início da retomada da atividade econômica no Brasil após período de recessão. Este ano houve redução da inflação, expressiva queda da taxa básica de juros e interrupção no crescimento do desemprego. Esses fatores contribuíram para a redução do risco de crédito às famílias, segundo o relatório de estabilidade financeira divulgado esta semana pelo Banco Central. Outra notícia boa é a arrecadação do governo, que registrou um bom resultado em setembro. Dados da Receita Federal mostram que no mês, os impostos e contribuições somaram 105 bilhões e 500 milhões de reais. Pelas redes sociais, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, comentou os bons resultados da economia. Segundo o ministro, o aumento na arrecadação pelo segundo mês consecutivo é resultado da recuperação da atividade nos diversos setores da economia. Só em setembro, disse Meireles, o aumento descontado à inflação foi de 8,66%. E de janeiro a setembro, o desempenho da arrecadação foi o melhor dos últimos anos. Para o ministro, mais confiantes de que a economia seguirá melhorando, as famílias reduziram o endividamento e retomaram gastos, em especial em bens duráveis. Ele destacou que, como ao teto dos gastos, a maior arrecadação não significa crescimento de despesas, mas poderá ajudar na redução mais rápida do déficit. A indústria de transformação e o comércio foram os setores que mais contrataram no mês de setembro, segundo informações divulgadas pelo Ministério do Trabalho. O Nordeste foi a região com o maior número de novas vagas. Pelo sexto mês consecutivo, setembro teve saldo positivo na criação de empregos com carteira assinada. Foram registradas mais de 34 mil novas vagas de trabalho, leve aumento em relação a agosto deste ano. É o melhor resultado para o mês de setembro, desde 2014. É um dado muito positivo e o diferencial dos resultados de setembro é que os resultados estão mais disseminados em termos setoriais e em termos regionais. Entre as regiões do país, a Nordeste foi a que mais criou vagas em setembro. Já o saldo na geração de empregos ficou positivo em 20 das 27 unidades da federação. Metade dos oito setores de atividade econômica avaliados tiveram crescimento no nível do emprego, indústria de transformação, comércio, serviços e construção civil. No acumulado do ano, o saldo positivo é de mais de 208 mil empregos. O Ministério do Trabalho divulgou também os dados da Relação Anual de Informações Sociais de 2016. A RAIS funciona como um censo do emprego com carteira assinada no país, com informações sobre todos os empreendimentos formais, desde aqueles sem nenhum funcionário até empresas com milhares de empregados. O Brasil fechou o ano passado com 8 milhões e 200 mil empresas em funcionamento e cerca de 46 milhões de empregos formais. Dois milhões de empregos a menos do que em 2015. Os resultados da RAIS que espelham a posição do emprego formal em 31 de dezembro de 2016, está espelhando, vamos dizer assim, o ápice daquela crise, onde em relação a 2015 perdeu-se mais de, em torno de dois milhões de empregos. 2017 espera claramente uma tendência de reversão dessa tendência. Os setores que concentravam a maior parte dos empregados foram serviços, comércio e administração pública. Somadas essas três áreas, foram responsáveis pelo emprego de 75% dos brasileiros. A remuneração média do brasileiro em 2016 foi de quase 2.900 reais. Os dados de setembro mostram que há uma continuidade na retomada do crescimento da economia. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho